Fala galera, Marcos Nara, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste e bom tropa, hoje vamos montar um novo carro, galera, o famoso Batmóvel, né? Bem, aquele carro do Batmóvel, mas primeiro vamos responder algumas perguntas aí, galera, como que entra na fundação? Aqui, Platinovsk, ó, é só clicar aqui em ação da fundação, tá bom? E pra entrar em servidor comunitário, servidor mod, tá galera? É só você clicar ali embaixo, aqui você vai escolher o servidor, tá vendo? Tem aqui embaixo, ó, 52 páginas, bem? Então aqui você pode escolher qualquer servidor que você quiser, tá bom, Platinovsk? Vi que tem muita gente nova no jogo, galera, não entende, né, como é que funciona esse tipo de coisa Como é que faz pra entrar em servidor mod, como que faz pra entrar em servidor BR, como que faz pra entrar em servidor que conta dano, né? Em cima do iniciar o jogo aqui, Platinovsk, ó, você vai clicar ali, ó, meu tá escrito techlist, mas o seu pode tá escrito em qualquer outra coisa, tá bom? Não importa Eu tenho mais de 80 horas, não vai aparecer em servidor global pra mim, tá? Aqui, Platinovsk, você vai clicar aqui, galera, em cima do Global News, ó, tá vendo? Pra você pode tá escrito em qualquer outra coisa, não importa também, tá bom? Você vai clicar ali nesse local Aqui você vai escolher qual o servidor, galera, você não vai escolher o modo de jogo, aqui você vai escolher qual o servidor Aqui você vai poder escolher o servidor, se a Mix não conta dano, se a PC não conta dano, os a Mix não conta dano Euromix conta dano de vez em quando, tem que rezar muito pra contar dano E o BRA, galera, que é o servidor brasileiro, tá? Esse conta todos os danos, que é o servidor que eu jogo, todo mundo joga, tá? E o KR Mix, que é o servidor chinês, que é o pior de todos, né, galera, tem que ser full de hack lá Bom, agora aqui, Platinovsk, você vai escolher qual o modo de jogo que você vai jogar, tá bom? Nessa setinha aqui, tá vendo? Clicando ali, Platinovsk, você vai escolher o modo de jogo, tá? Primeiro você vai escolher o servidor lá, no caso o BR Mix Agora aqui você vai escolher o modo de jogo Modo captura, que é os Platinovsk vive jogando É o servidor pra quem é iniciante do jogo, vive jogando Aí tem o modo padrão Tem o modo batalha feroz, que é o Blood, tá? Que é o mais jogo, tá, galera? Aí tem o modo sangrento, não sei do que lá Que é o mesmo Fúria, só que tem que upar a bancada Enfim, é o que eu postei pra vocês no vídeo aí Nessa semana agora passada, tá bom, Platinovsk? Esse modo captura fica as paredes vermelhas, tá? Se você raidar o gabinete, você não consegue colocar o seu Porque fica o gabinete vermelho lá da base Então você não consegue whipar a base Igual eu whipar as bases no meu vídeo, tá, Platinovsk? Que eu jogo em outro tipo de servidor, tá? Outro modo de jogo E tem também o servidor batalha feroz, tá? Que é o Blood, tá, galera? Que é o que eu mais jogo É esses servidores Blood, tá bom? É, aqui, galera, você vai olhar o Platinovsk Se você que é novo no jogo, ó Seis dias, tá vendo? Servidor Blood O servidor Blood, batalha feroz Ele tem seis dias quando inicia, tá bom? Quando inicia, ele inicia com seis dias Então como que você vai saber se o servidor é novo Ou se já tá acabando? Esse número que aparece aqui, ó Esse quantidade de dias É os dias que faltam pra acabar o servidor Ou seja É, e pra escolher o mapa também, ó Ir despertar É o mapa novo, tá? Continente Que é o mapa que eu mais gosto de jogar, tá? Que é o que eu sempre posto no vídeo pra vocês E o Terra da Aurora Que é aquele segundo mapa, tá? Que tá cheio de morro, enfim Aquele mapa lá é horrível também, né? Então pra você escolher o mapa que você quer jogar Você tem que olhar o nome do servidor, tá bom? No caso ali, o Ilha do Despertar Que é o novo mapa que veio Tem o Continente Que é o que eu mais jogo Que é o que eu mostro pra vocês no vídeo E tem o Terra da Aurora Que é aquele outro mapa que veio Depois do Continente ali, tá bom? Então você tem que olhar sempre as horas aqui, pra gente Quantos dias, né? Que faltam pra acabar o servidor Seis dias o servidor acabou de começar No caso do blog, tá? Pra gente nós Servidor padrão, ele começa com quatorze Se ele tá com treze Quer dizer que já tem um dia de começo Tá bom? Esse que tá com dois dias, ó Quer dizer que falta dois dias pra acabar Ou seja Já tem quatro dias de servidor Você vai entrar no servidor desse Você vai tá bem atrasado, pra gente Vai tá acabando já Mas se você tem alguma dúvida ainda, pra gente nós Que é só mandar mensagem aí Lá no Instagram, pra gente nós Ou então Comenta aí no vídeo Que eu vou ter o maior carinho do mundo De responder vocês, tá bom? É, entrando aqui na fundação, Pratinal Você vai nascer provavelmente Perto desse helicóptero aqui, né? Quando você nasce aqui na fundação Você já vai ter Aquela casinha ali Que o próprio jogo faz pra você, tá? Você não precisa fazer Aí tem essa garagem aqui, ó Como... Ah, como que eu faço pra entrar na fundação Pra poder fazer o meu carro lá na garagem? É aqui, Pratinal Isso aqui é uma garagem, tá vendo? Tem a sua casinha ali E aqui é a garagem Você só chega bem no cantinho, tá vendo? Vai aparecer um negócio pra você entrar aqui, ó Entrada não Vou só esperar amanhecer o dia aqui, galera No jogo Já vou entrar com vocês aqui, tá bom? Só entrar aqui na garagem E pronto Eu vou desmontar esse carro aqui Eu vou fazer tudo do zero, tá, galera? Bom, já amanheceu, Pratinal E agora nós vamos montar o carro, tá? Que é o famoso batimóvel, tá, galera? Lembrando que esse... É... Eu vi um vídeo, galera Aqui no YouTube, tá, tropa? Eu não lembro de qual que... Canal que eu vi agora Na hora que eu lembrar Eu coloco nos comentários Pra vocês aí fixados, tá bom? Não foi nem canal BR, galera Foi um canal de gringos Que eu vi isso daqui É... Como que faz esse tipo de carro, tá? Eu queria muito fazer, galera Eu achava que tinha que comprar Algum chassi especial, né? Pra poder fazer esse tipo de carro E na verdade não, tá, galera? É mais um bug aí que você faz, tá bom? É lembrando, viu, Pratinovas Que bug... Ah, o fato da bug dá ban Depende, Pratinovas Se você tiver, por exemplo O bug lá da base de três... É... Duas paredes, né? Que é a base... É... Fundação dupla, né, galera? Isso aí não dá ban, galera Por quê? Porque você não tá forçando um bug, tá, tropa? Qualquer tipo de jogo, galera Se você forçar um bug Por exemplo, aquele bug De colocar uma parede dentro da outra, né? Aquele bug lá Ele não acontece normalmente Pra fazer aquele bug Você tem que forçar o bug a acontecer, tá bom? É igual o gabinete dentro do roof Também É um bug que poderia dar ban, galera No caso, no Lash não dá Porque eles não tão nem aí pro jogo, tá, tropa? Ele nunca vai dar ban Por causa de bug, esse tipo de coisa Se alguém tomou ban Por causa de... Alguma coisa no jogo E fala Ah, eu tomei ban por causa de bug Não, galera É mentira, tá? Tomou ban porque eu tava usando hack Ou alguma trapaça Dentro do jogo, tá bom? E alguém denunciou No Lash tá a regra lá Que forçar o bug, né? Como qualquer outro jogo, tropa Que você entrar Você usar um bug forçado Você forçar um bug a acontecer É isso daí, dá ban Por quê, tropa? Porque o bug não existe, tá? Você tá forçando que aconteça aquele bug Aquele bug existir Até no mais, aquele bug não existe, tá bom? É como se você fosse usar uma trapaça, tá, tropa? Então aquele bug, por exemplo Que eu uso da... Base de colocar uma parede dentro da outra, né? Que eu uso duas contas No caso, aquele bug poderia dar ban Porque aquele bug não existe dentro do jogo Pra ele... Pra aquele bug acontecer Eu tenho que forçar o bug a aparecer, entendeu, galera? Eu tenho que forçar o bug a acontecer Por isso que eu sempre falo pra você, galera Que é esse tipo de bug Quando eu mostro pra você Eu sempre falo Usa outra conta pra fazer esse bug, tá? Porque caso vocês tomarem ban Você não toma ban na sua conta principal, tá bom? Eu uso minha conta principal Porque eu não tô nem aí pra esse jogo mais, galera Já falei pra vocês, né? Tomar ban, eu só crio outra conta Compre o planador e acabou Pra mim já tá ótimo Mas pra você que liga pra sua continha Pra gente nós Então não usa sua conta principal Pra fazer certo o tipo de bug, tá? Porque senão uma hora ou outra Você acaba tomando o famoso, né, bem? O last é meio complicado Ele é meio impossível Você tomar ban por causa de bug, né? Nem de rato você não toma ban De bug, então Meu Deus do céu É bem complicado, né? Bom, mas enfim, galera Esse batmóvel aqui, tropa Ele é uma coisa bem simples, né? Igual, por exemplo, aqui Esse bug aqui, tropa Ele não é um bug forçado, tá vendo? Esse aqui é um bug de construção Eu não tô forçando um bug a acontecer O bug já existe no jogo, entende? Eu não sei o que eu só tô conseguindo explicar pra vocês, galera A diferença de bug que não existe Que eu tô forçando um bug a acontecer Ou de um bug que já existe E não faz diferença Se você fizer ou não O bug tá ali do mesmo jeito, entende? Acho que vocês vão conseguir entender aí, né? Platinovas Eu queria fazer esse carro aqui, galera Diferente pra esconder a roda Esses dias atrás eu vi um cara na rodada de guerra Comentando Eu peguei e fui olhar a conta dele, tropa E ele tinha esse carro aqui na Na conta dele lá no perfil Só que as rodas ficavam debaixo do carro Bem escondidas, tropa Eu pensei Nossa, pra quebrar a roda desse carro Vai ser muito difícil Melhor É melhor você quebrar o carro Do que as rodas, né? E muitas vezes o cara acaba desistindo, né? Início do servidor mesmo O cara acaba desistindo de quebrar o carro, né? Porque se você quebrar Por exemplo, com um SMG Se você quebrar um carro desse aqui, galera A gabine é muito difícil Você vai gastar muita munição, né, tropa? Você fica sem munição Vamos fazer o teste de drive aqui agora, né, bem? Ó Ih, capotou Pô, capotou mais rápido Descapotou também, né? Eu não quis colocar mais spin na frente lá, galera Só pra fazer o teste mesmo É, galera Ficou bom, viu? Ficou bom, galera Gostei Bom que já fica os spins na lateral também, né, tropa? Só que tem um outro negócio também, galera Dá pra você colocar Eu sempre uso roda direcional, tá, galera? Eu não uso roda traseira no carro Mesmo que eu vou colocar a roda atrás Eu coloco a mesma roda Que eu coloco na frente e coloco atrás Eu não coloco roda traseira e roda dianteira Por quê? Porque a roda traseira não gira, tá? Ela não direciona E a roda dianteira você consegue virar ela, galera Então se eu colocar as quatro rodas no carro Tudo dianteira As quatro vão girar, tá? Então eu consigo girar o 360 graus Muito mais rápido do que um carro Que tem a roda traseira e dianteira, tá? Então o cara faz uma voltona Clicando aqui, pretzinhos Você vai ver o preço, tá? Quanto custa cada peça do carro Que você vai colocar Ó, essa gabina aqui Que é a que você vai ter, né? Todo mundo tem no jogo É 10 estilos Essa aqui é 12 estilos Um chassi Cinco Linaje Cinco chapas Essa aqui é mais cara Um pouquinho, ó Seis chapas Lembrando, pretzinhos Essas gabinas aqui É comprada, tá? Pretzinhos Não tem no jogo, tá bom? Pra você que é iniciante Não tem comprado nada no jogo ainda Vai ser Somente um tipo de coisa Essa Tinta aqui também Esses espinhos também é comprado Cadeado também é comprado Tá, pretzinhos? Pra você que é novo no jogo Também não sabe Como que eu faço Colocar cadeado no carro Você tem que comprar o cadeado, tá? Se eu não me engano São 350 cupons, tá bom? Clicando ali em cima, né? Na hora eu mostrei pra vocês Pretzinhos Aqui tem a referência oficial de carros, tá? No caso Os carros do jogo Que já vem montado, tá bom? Esse primeiro carro Que eu vou mostrar pra vocês, galera Qualquer um pode montar esse carro aqui, ó Só você vem aqui em salvar E você salva ele, tá vendo? Pra desbloquear um outro negócio Você tem que Tem que desbloquear ali, galera 5 mil moedas Eu não vou gastar não Que eu vou O pau de talento da minha conta Olha, tem a Aquele primeiro carro Tem esse segundo aqui Esse segundo carro é comprado Tá lá na loja Esse terceiro carro também é comprado Lá na loja Que é aquele Tanque de guerra que eu comprei, galera Esses dias atrás Mas vamos usar esse primeiro aqui, galera Vamos salvar ele Vamos usar ele no jogo, tá? Esse carro que qualquer um pode usar, tá, galera? Pra você que iniciante Não tem carro no jogo Você pode vir aqui Só salvar esse carro, tá bom? Ele não vai vir com cadeado Vai vir com nada, tá, galera? A não ser que você compre o cadeado E coloque nele, tá bom? Ele só vem sem baú Zerado de baú aqui, né, galera? Vou colocar um baúzinho aqui rapidinho O baú eu não lembro, galera Se é comprado ou não, tá? Acabou um baú certinho inteiro aqui, ó Deu bom Vou pintar ele Essa tinta também, viu, Patrônio? Essa que é comprada, tá? Quase tudo nesse jogo aqui, galera Praticamente 100% desse jogo É comprada É tudo gastado de dinheiro nesse jogo É um verdadeiro Python, né? Vamos fazer o testezinho nele aqui agora Eu sempre venho nessa rampa aqui, ó Nesse morro, ó Meu Deus do céu É, galera, o carro não é muito bom, não, viu? Ele é bonito, ó Eu achei muito bonito Parece realmente uma caminhoneta, né? Parece uma... Frontier, sei lá Uma caminhoneta estranha É, parece mais uma Frontier Uma S10, sei lá Ela parece uma caminhoneta, galera Que exige pão de guerra, né? Só que é bonito, galera É bonito Só que não é muito bom, não, viu? E vamos ver quanto que custa ele também Pra fabricar, né, galera? Que esse kit tá cheio de peças Deve ser caro pra caramba É melhor montar o seu próprio carro mesmo, galera E pegar esses carros do jogo já montados Acho que não vira não, viu? Vou fazer o seguinte Vou tirar essas rodas aqui Vou ver se ele fica mais bonito, ó Vou colocar essas rodas grandes aqui, ó Pronto Vamos pintar tudo de novo Guardei Salvei, né, no caso Pronto Olha, esse aqui tá com roda dianteira E traseira, tá, galera? Vocês podem ver que a roda traseira Ela é mais larga E maior um pouquinho, ó É, ficou mais bonito, né, troca? Ficou mais bonito ainda, ó Vamos fazer o teste aqui no morro de novo Acelera 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 devagar Acelera É, deu um pouquinho mais de estabilidade Vixi, nossa É, mas ficou mais bonito ainda, galera Só É bonito, né, galera? Só que não Não compensa muito, não, viu? Vamos ver agora Quanto que custa pra fabricar, ó Nossa 2,64 de steel Não, esquece, troca 37 de chave De engrenagem Compensa não, galera Vou montar meu próprio carro aqui, troca Eu vou usar esse aqui, ó Eu tô usando esse chassi aqui, troca Que é daquele Tanque de guerra que eu comprei lá, tá? Eu acho que é dois que eu uso aqui Não tenho certeza Mas você pode usar dois chassis Desses pequenos também, tá, troca? É a mesma coisa, viu? E o mesmo valor também, né? Dois chassis Esse O valor de um chassi desse daqui É o mesmo valor de dois chassis do outro Então dá na mesma Não muda nada Eu tô usando esse aqui mesmo Só por usar, galera Vou botar a roda aqui Pronto Agora pode tirar aqui Aí tira aqui Vou tentar fazer o carro Mais econômico possível, né? Pra gastar o mínimo possível Aqui, troca Tá vendo? Se eu colocar duas Dessa daqui, ó É a mesma coisa de uma daquela Tá vendo? Então você pode Você não precisa comprar O tanque de guerra Como eu comprei Pra poder fazer esse daqui não, tá? Você pode fazer com o outro chassi ali Igual eu falei pra vocês Tô fazendo com esse chassi aqui Simplesmente por fazer, galera Porque não muda nada Vou colocar a roda aqui Pronto Acho que isso aqui tem que vir mais pra cá, né? Eu coloquei muito pra lá Você pode colocar qualquer chassi aqui, galera Depois você vai tirar igual Então não muda nada não, tá? Pronto Só remover agora Vou colocar a gabine grande Você pode fazer ele menor também, tá? Platinose Caso você for usar aquela gabininha pequena Você pode fazer ele menor Não tem problema nenhum Aqui, ó Esse aqui também Você não precisa comprar, tá? Esse aqui você vai ter Qualquer um do jogo vai ter Ou então você usa aqueles spins, né? Que é a mesma coisa Eu vou usar esse aqui Porque ele é um pouquinho mais barato, tá? Lá onde eu mostrei pra vocês Ver o preço das peças Lá vocês vão ver Quanto que fica pra fabricar Cada peça que você colocar no carro, tá bom? Eu olhei todas E eu vi que esse daqui fica Se não me engano 5 steel a mais barato, tá? Então eu vou usar esse daqui Porque ele fica 5 steel mais barato, galera Eu vou usar 4 Então vai ficar 20 steel mais barato, né? Pra quem joga squad ou clan Isso não faz diferença nenhuma, né, galera? Você fazer um carro aí Que custa 100 steel a mais Ou 200 steel a mais 1 milhão de steel a mais Não faz diferença nenhuma Pra quem joga solo 5 steel faz muita diferença, né, galera? Pronto É, ficou topzinho, galera, ó Agora é só colocar a gabinona aqui em cima Acho que eu vou até fazer o outro depois, galera Mais pra frente eu vou fazer outro Com gabine simples, tropa Com a gabininha do próprio jogo mesmo Porque como eu vou jogar só solo agora, galera Então pra mim fica melhor, né? Eu tava usando esse daqui Porque eu sempre encontrava alguém no servidor Fazia amizade E começava a jogar com os caras, né, tropa? Aí eu tava fazendo mais esses carros aqui Daí já ficava o carro pra 4 lugares, né? 4 pessoas E essa gabininha também Ela dá um pouquinho mais de... O cara gasta um pouquinho mais de munição, né, tropa? Pra poder explodir ela Por isso que eu uso mais ela também Aquela mais fraquinha do jogo Qualquer arminha já explode ela facinho Aí, ó Fechei os espinhos vermelhos, né? É isso aí, tropa Acho que esse aqui vai ser meu carro oficial, viu, galera? Vamos passar no morro ali pra ver Acelera, acelera Iuuu Capotou, bem É, capotou, mas já descapotou também, ó Engraçado, galera É pros lados ele não vira, não, ó Mas tem que ser um morro muito grande também, né, tropa? Pra ele capotar pra frente, pra trás, assim Mas pros lados ele não vira, não, ó Não deita de jeito nenhum Aí, já engastarei aqui, meu Deus do céu Fazendo a propaganda boa do carro O cara vai me engastar, é É que eu buzinei, né? Mas a parede apareceu na frente bem na hora É, galera, ficou bonito Vamos ver quanto custa Olha aí, ó 219 estilos, ó 35 engrenagem É, galera Esse é o meu carro oficial agora Então é isso, Pratinovski Esse vai ser o carro oficial do Alfa agora, Pratinovski O famoso batimóvel, bem Bate no carro dele, Alfa Bela, meu Deus Explode esse carro do Pratinovski Então é isso, Pratinovski O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Valeu e tchau Obrigado, fui!